Oi gente, vamos fazer hoje, um dia de segunda-feira, que é um dia bom, ou pode ser uma quarta-feira ou um sábado, uma oferenda para a senhora Pombagira, em uma segunda, como eu falei antes, uma quarta ou um sábado, de lua crescente ou cheia, próximo das doze da noite. Pode ser onze e meia, quinze para as doze. Eu prefiro chegar onze horas quando eu vou levar, porque quando é próximo das doze eu já estou em casa, porque eu não quero estar doze horas na encruzilhada, tá bom? Não arreando uma oferenda para o Exu, não. Igual de arrear antes, para quando ele chegar, entregar ele, ele já receber e eu já estou em casa. Não deve chover, levar em uma encruzilhada em forma de T. O seguinte agrado, uma copa virgem, pode ser de plástico, uma sidra, sete cigarros normais, se for de filtro branco, melhor. Um cigarro fino, tá? Um cigarro fino, de filtro branco, mas se for, por exemplo, um malboro, de filtro amarelo, não tem problema. Que seja um cigarro que não seja esses mais simples, tá bom? Uma rosa e uma vela vermelha, tá? Leva um tipo, um cinzeiro para colocar o cigarro, deve deixar acendido. Se não pode ficar o cigarro de pé, vocês deixam dentro do cinzeiro, não tem problema, né? Conversa com ela, ó Exu, eu estou te deixando, Exu Bombagira, estou deixando o cigarro aqui aceso, deitado no cinzeiro, porque não posso deixá-lo de pé, certo? E você tem que acomodar tudo em cima de um pano vermelho, né? Ou um pano vermelho, ou um pedaço de papel vermelho. Leva também um vidro, né? Um vidro assim que seja grande, ou uma lata, para deixar a vela acesa dentro, para não estar colocando em cima do papel ou do pano, certo? É muito importante isso tudo limpinho, organizado, tá? Incende o cigarro, incende a vela, abre o champanhe, conversa na boca da garrafa e pede à senhora Bombagira o desejo que você quer. Se você quer encontrar uma casa para comprar, se você quer uma namorada, se você deseja resolver um problema na justiça, Se você deseja um trabalho, um emprego, se você deseja ter um namorado, ter paz na família, entendeu? Um desejo, você pode pedir, conversa com ela ali, só aquele desejo. Não peça muita coisa, porque tem pessoas que a reúna oferenda e pede muitas coisas, não. Peça uma coisa só. Mentalize, entendeu? Aquele desejo que você quer, ou aquela pessoa que você quer que se aproxime de você, ou aquele problema na justiça que você quer resolver. Converse na boca da garrafa, mentalize tudo direitinho, certo? E tem que ir, se você é mulher e vai fazer essa oferenda, você leva um companheiro contigo, um homem, né? Pode ser um amigo, pode ser um filho, pode ser o marido, pode ser quem seja. E se você é homem, você tem que ir com uma mulher, é melhor. Eu geralmente vou só, né? Mas quando tem alguém para me acompanhar, eu peço ajuda de um companheiro que me vá comigo. É entregar a oferenda, certo? E não passar nesse lugar durante uma semana. Eu deixo completar oito dias, tá bom? Quando arriar tudo, que você conversar na boca da garrafa, você enche a taça, né? Que é a taça que eu falei que pode ser virgem, que tem que ser virgem, que tem que ser de plástico ou de vidro. Certo? Você enche a taça, depois te faz os pedidos na boca da garrafa, joga um pouco por o chão, e diz assim, laruê, e chupa o pombaixeira. Certo? Faz uma roda assim no chão como três vezes, tá bom? Enche a taça, entrega, pega a rosa sem os espinhos. E muito importante tirar todos os espinhos da rosa. Tá? Muito importante tirar todos os espinhos da rosa. Antes de ir, você já prepara tudo em casa. Tira esses espinhos, certo? E chega quando você termina de fazer os pedidos, na boca do champanhe, que você jogou no chão, encheu a taça, coloca essa rosa, uma rosa só, dentro do champanhe. Certo? E deixa aí dentro da garrafa em pézinha, tudo arrumadinho. Eu sempre tenho uma árvore aqui muito bonita, que eu boto minhas oferendas lá. Se você tem e quer colocar em uma encruzilhada, em outro lugar, que não tenha árvore, tudo bem. Que seja um lugar limpo, bonito, que não tenha lixo, que não tenha outras oferendas, que o povo tem mania de arregar as oferendas, tudo pro Exu no lugar só. Não, Exu é limpeza, se você encheu é limpeza, é luxo, é organização. Então, você faz essa oferenda tudo direitinho, que você vai ver que vai dar tudo certo. Tá bom? Quando você terminar, bate o paô. O paô é, você faz assim, fala a saudação, laroê, Exu, pomba gira e bate o paô. Tá bom? Então, eu geralmente levo dois champanhe, duas rosas e 14 cigarrilhos, 7 pra cada. Então, aqui eu levo pra Dona Maria Padilha, a rainha das 7 encruzilhadas e levo pra Exu, pomba gira, tá? Pedindo pra abrir meus caminhos. Mas, se você quer levar só pra pomba gira, leve só pra pomba gira e laroê, Exu.